Mais um Caminhos da Oratória. Algumas pessoas me perguntam como é possível lidar tranquilamente com interferências durante as apresentações. Tanto faz as apresentações presenciais quanto as online. Existem muitas situações que vão criando aquelas interferências. Por exemplo, pessoas que chegam atrasadas, abrem a porta, fecham a porta, matem a porta, deixam cair a xícara de café, viram o copo d'água, pedem para ter um copo d'água, atendem o telefone, olham no celular. Enfim, são muitas coisas que acontecem para atrapalhar uma apresentação. E às vezes, quem está apresentando, se não estiver muito focado no conteúdo, acaba se perdendo. Porque cada vez que tem uma interferência, a pessoa precisa pensar mais seriamente onde é que eu estava mesmo, como é que eu retomo isso, como é que eu continuo falando a respeito disso, aí acaba perdendo um pouco aquela vitalidade da apresentação, aquele ritmo gostoso. Então, vou falar um pouco sobre isso. Enquanto eu vou pedir para passar a vinheta, por favor, se inscreva no nosso canal, marque no sininho para ser avisado dos próximos vídeos e deixe um like que ajuda bastante, tá bom? Bom, uma das coisas que eu posso sugerir a você é que treine essas interferências em todas as situações possíveis. Por exemplo, no carro. Veja, eu estou gravando este vídeo no carro, guiando. Eu não sugiro que você faça exatamente isso, mas é uma das formas de treinar. Eu aqui estou falando, gravando e tenho que ter uma sequência mental. Eu já me preparei para falar essa sequência, mas eu estou agora atento ao trânsito. Então, tem gente me ultrapassando, tenho que olhar no espelhinho lateral, nos espelhinhos para fora do carro, tenho que olhar para frente, verificar os faróis, as pessoas que passam, quem vai cruzar a faixa de pedestre. Tudo isso é uma interferência e eu não posso perder o ritmo da minha fala. Ela já tem que estar muito clara na minha cabeça. Isso se faz simplesmente com passe de mágicas, assim? Basta entrar no carro, sair falando e tudo se resolve? Não, claro que não. É evidente que não. É preciso treino. Mas eu estou sugerindo o carro como uma das formas, porque se você anda costumeiramente de carro, você vai fazer esse exercício naturalmente. Então, você não precisa gravar nada, não precisa colocar seu celular para gravar, nem coisa alguma. Mas você tem uma apresentação que fará no escritório. Então, já prepara na sua cabeça qual é a lógica dessa apresentação e fique falando no carro, apesar de todas as interferências com as quais você terá que lidar. Mas não precisa ser carro apenas. Se você usa o ônibus ou o metrô, por exemplo, para se deslocar para a escola ou para o trabalho, use esses locais também. Você pode fazer mentalmente. Você não quer ficar fazendo um discurso na frente de todo mundo, porque pode pegar mal, as pessoas vão te achar meio louco. Não tem problema. Você faz mentalmente o teu discurso. Prepara aquilo que você diria e começa a falar. E tente falar com um ritmo legal, da forma como você fará a apresentação real. Claro, tem gente entrando, gente saindo, gente te empurrando, gente pedindo para sentar, gente batendo a bolsa na sua cabeça. Tudo isso são interferências, são distrações com as quais você terá que lidar. Isso é um treino. Isso é muito legal para te treinar. Mas pode ser também com a sua bike. Ora, suba na sua bike e vá para o lugar onde você tem que ir. Escola, supermercado, trabalho. E enquanto você pedala, que tem que ficar atento a tudo, ao ciclista do lado, aos carros, às pessoas que passam na ciclovia. Enquanto você faz tudo isso, mentalmente ou até falando mesmo, faça o seu discurso. E tente ver aos poucos como você vai conseguindo se apropriar dele sem as interferências quebrarem o ritmo. Isso é que é muito importante. No começo vai quebrar o ritmo. Onde é que eu estava mesmo? Esqueci. Vou começar do começo. Ótimo. Comece tudo de novo. Mas daqui a pouco você vai perceber que você consegue seguir adiante, apesar das pausas e interferências que as pessoas vão fazer. E essas interferências em apresentações, lembre-se, podem ser até de perguntas. Você não estava esperando uma pergunta, mas alguém simplesmente interrompe. Com licença, eu quero falar uma coisa. Vai dar uma quebrada na sua lógica. Mas você precisa retomar da onde parou, como se nada tivesse acontecido fora do normal. Tá bom? Fica essa dica. Vá treinando. É com o treino que nós aperfeiçoamos aquilo que nós fazemos. Ok? E se tiver qualquer outra dúvida, coloque aqui que eu respondo nos próximos vídeos. Até mais. Tchau! Tchau!